e agora a gente trouxe o chaveirinho para dar uma volta anzinha anzinha trouxe com uma criatura que vai ajudar a cuidar igual ajudou o cuidado aqui lila não foi vem aqui venha aqui para a gente cuidar aqui pela isso virar e cuida e aí 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 e pronto pronto é um temzinho da gente bora criança passear bora chaveirinho oi gente e de malia a gente foi passear fazer um exercício e a gente andou demais e a gente é muito baveza a gente é uma valentia o que dá é muito medo e faz um barulhão tipo esse que tá fazendo e a gente só quer ficar no colo e mamar e a gente tem que aprender a ficar mais independente e a mãe vai ensinar para gente poder crescer crescer bem saudável e a gente fica feliz ai 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 agora a gente vai preparar mais mamadeira mais mamadeira hum hum